Fala galera do canal Rulio Play Games do TranquiloBuds, quem fala com vocês é o Rulio e estamos aqui para fazer mais um vídeo de World of Warcraft com vocês, estou com o Malek, ele vai me levar para matar um boss mundial aqui, o cara disse que consegue solar o boss mundial de Najatai, a gente vai dar um chego lá, não é não Malek? A gente tem que solar esse boss aqui, tá bonito É o do Pala, aqui só meter o escudão e machadada, marteladitas, agora está mais fácil de chegar ali aparentemente, o que eu vi estava lá na PQP, aí eu tentei achar grupo, não apareceu ninguém, eu falei vou deixar os caras de lado, mas enquanto a gente tem amigo a gente tem tudo, fala aí E olha aqui, esse boss ele dá item qual nível mais ou menos? 415, ainda tem uma chance de você conseguir pegar no boss de Titanic Mano, você conseguiu, já pensou? De primeira, o primeiro item já dá um bear Caralho, é esse Mio Kossu aí, velho? É, tem que ganhar lá aqui Meu Deus do céu Opa, aí sim Já vamos lá ser feliz Já tem jeito batendo, né? Estou com medo de bater primeiro Galera usando as paradas tudo O bom é quando você joinha a grupo assim, é muito rápido Estou com medo de tomar um dano em área aqui e falecer com uma só Não dá nem para ver o tamanho do boss, cara, aí fica foda ser cinegrafista desse jeito Abre a tela, pô, dá para fazer a tela aí na cidade Não, mas eu não sei porque a minha tela é fixada nessa, pô, não consigo ir mais para longe que isso não É, não, está no máximo, mas é que eu sou um boi também, né? Olha o boi já Cara, gostoso jogar de taurin, mano Ainda mais para melee plate, essas coisas assim, fica muito show Eu não gosto muito de fazer mago taurin, essas coisas, sabe? Porque eu acho que fica esquisitão O mago pra mim tem que ser magrelinho O mago é muito, na minha opinião, na horda tem que ser, né? Tem osso da noite lá e... Cuidado Você não gosta de undead não, véi? Não, eu acho undead muito sem graça Ô, louco, o undead é o poder Tá ligado Eu vou trazer Eu vou trazer Manjo Eu vou trazer meu priest, meu priest é undead Aí você vai ver que massa Você vai se render ao poder Dos renegados Tem que ele tem uma passiva até forte, né? Passiva dele, não virar adubo Vira osso, mas não vira adubo É, mano, a parada é loucura É agora, hein? Veio o que? Gold Vou rodar Rodei Veio o saque Meu Deus Vem o item 415, garoto Aí ficou bom Já vamos colocar aqui os talentinhos De acerita É bom que você já vai me dando suporte aí Que você é meio empala Já vamos colocar expurgo Acerto crítico de Lambda Justiça Fazem o alvo queimar Recebendo 3.600 Maravilha Não vou nem ler os outros Não, não, ó Assim Já foi O que você já vai me dando suporte aí? O que você já vai me dando suporte aí? O que você já vai me dando suporte aí? Eu tenho expurgo Eu tenho expurgo, chamas estáveis, feitiço não sei o que Eu acho que se eu ficar aqui, a gente ficar aqui a gente vai apanhar do bicho, né? Vai O cara começou a bater ali de graça, tá doido? Vamos ficar aqui Deixa eu ver É só você sair da PT aí que você vem para o outro servidor Ah, demorou, demorou, demorou Não consigo sair da PT Sair... Mano, por que que eu não consigo sair? Tem um bicho me batendo aí, né? Espera aí que eu vou bater nele Aí, saí, boa Vamos lá Empírio? Cara, não tem Pra resetar, né? Aham Resetar, é 20 de gold Aí você reseta Aí você coloca nessa primeira aí o poder empírio Né? É bem de boa Mas acho que não tem convicção íntegra Ah, tinha, poder empírio Tem, tem Acho que colocou o expurgo O expurgo também é bom Não, beleza Ah, eu vou resetar É, né? Como eu não tenho nos outros set Eu vou ter que resetar para fazer isso Mas beleza Quanto que subiu o item level? 402 Já ficou É lá no... Nossa, pior que eu estou sem pedra Estou sem nada Está foda Galera, eu vou fechar o vídeo por aqui Esse vídeo foi rapidão Só para a gente poder matar o world boss ali Ver se dropava alguma coisa Dropamos E depois eu vou resetar E botar uns talentinhos ali Maneiro para a gente poder melhorar Vocês viram no último vídeo aí Que o BVP nosso está melhorando, hein? Imagina quando tiver 430 item level Regaçando No PVE também Vai ser muito louco Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui Eu vou postar esse vídeo Amanhã, 2 horas da tarde Tá? No caso, hoje É, você está assistindo Nesse exato momento que o vídeo saiu Beleza, Malak? Obrigado pela força aí, mano Valeu, galera Juliozando aquele abraço É nóis, Clem, valeu